Valeu, vamos embora mais um podcast, estamos juntos, vamos lá, mas antes de mostrar o convidado a gente tem que falar do nosso patrocinador Mor, o nosso patrocinador que ajuda esse podcast a se manter independente, quero falar aqui do grau técnico, você sabe que curso técnico é o futuro desse país, então estou mostrando para você aqui essa parceria do Talk Hugo, nosso podcast, com o grau técnico, você vai entrar nesse site que eu vou dizer para você agora, pense no futuro ponto com, porque você tem que entrar no pense no futuro ponto com, para você ganhar 50% de desconto na matrícula e todo o material didático grátis, aí você vai lá no cadastro, no pense no futuro ponto com, arrasta e vai ter cupom de desconto, para você, no cupom de desconto, você vai ter que digitar isso o que eu vou dizer agora, Hugo 10, ok? Hugo 10, digita Hugo 10 que você ganha tudo que eu falei aqui, 50% na matrícula, você vai ter material didático grátis, tá? Vai lá no pense no futuro ponto com, e se você quer ser parceiro do programa, você pode ligar para a gente agora, o departamento comercial, tem o nosso e-mail também na página, o nosso e-mail é contato, arroba, tal que Hugo, ponto com, ponto BR, ok? Contato, não é não? Qual é o nome? Ah sim, contato tal que Hugo, ah sim, tá, contato tal que Hugo, arroba, gmail ponto com, ponto BR, vou repetir, contato tal que Hugo, arroba gmail ponto, deixa eu deixar aqui o, posso deixar aqui o, o, o nosso, ah não, porque vai mostrar aqui, mostra aqui, deixa, deixa aqui em cima aqui, então tá, liga agora também para dar a nossa produção e você recebe a mídia kit para você patrocinar esse programa aqui, para se tornar um programa cada vez mais independente. O papo hoje é polícia, meu brother, prepara, tá com 1.40 aí não, né? Claro. Tu só anda com, só anda armado ou tu assim, não, eu vou hoje no, dar uma entrevista, bater um papo, tu anda e tu traz a tua arma? Sim, arma, 24 barra 7, arma todo dia, policial tem que andar armado todo dia. Como é que é, rapaz, 24 o quê? 24 barra 7, é uma gíria policial. Não, peraí, explica aí, o que é 24 barra 7, Victor? 24 barra 7 é o nome de uma, o modelo de uma pistola, ponto 40 da Taurus e significa também uma gíria em inglês que você fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24 barra 7. Também era aprendendo, também era queria saber, eu sou, eu também sou 24 barra 7, eu sou o que, eu ando? Não? Como é que é? Não, não vou mostrar nada, minha arma tá doida, rapaz, você tá, ô, 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 Victor, cara, aí tu sai pra uma padaria, tá em casa pra padaria, vai pra ali, o shopping tu vai também, é 24 barra 7. Sim, 24 barra 7. Mas por que, velho? Tu tem medo de quê? Não, não é medo, né? É atividade, é atividade policial, né? Se você é exposto, você investiga muitas pessoas, você tá o dia inteiro, tá investigando crimes de homicídio, tráfico, então você é uma figura, você é uma figura exposta, né? Potencialmente exposta, então você não pode ficar dando esses vacilos aí de andar desarmado. E tu já recebeu ameaça de morte? Não, não. Não, diretamente? Diretamente não, mas já, já foi ameaçado de morte já, na Drega C que eu trabalhava, eu tava investigando um grupo organizado. Aonde? E no interior, nas cidades ali, nos arredores de Caruaru. Ah, tu já trabalhou no Agreste já? Já, já trabalhei cinco anos ali em Caruaru, naquelas cidades ali bonito, Toritama, Santa Cruz. Que tipo de organização criminosa, por exemplo, tem lá no Agreste? É, porque o Agreste hoje, ele tem uma, na verdade, todas as cidades, eles têm pessoas que cometem crimes igual a capital. Homicídio, tráfico, lavagem de dinheiro, então, compreende, né? Um tipo de organização criminosa que existe em qualquer tipo de cidade hoje, tanto a capital como cidades menores. Cacete, velho, até o Agreste já tá assim, velho? Sim, existem, a polícia faz, costumeiramente faz várias operações de repressão qualificada aí, em várias cidades, né? É, tem aqui a diretoria de polícia especializada, de Iresp, e no interior também tem a diretoria integrada do interior. Mas, Vica, aí tu começa a investigação, só pra gente ver que a galera que tá vendo a gente. A investigação é tua, né? Com a tua equipe, e pra prender, tu vai a campo ou vai a tua equipe? Ou vai o delegado Vitor Leite também na frente pra prender a rapaziada? Existem várias fases, né? Existe a fase do começo da investigação, que aí, dependendo da investigação, a investigação vai desenrolar, e tem um planejamento, que é quase no final da operação, e a operação em si, propriamente dita, que é o dia que a gente chama de a cereja do bolo, que é o dia que vai prender os alvos, vai dar cumprimento ao mandato de busca e apreensão. Então, em todas essas etapas, tem a figura do delegado investigando, tem a figura também dos investigadores, e o delegado acompanha a equipe quando, do planejamento e também da operação, quando ela é estartada. Cara, aí tu faz esse trabalho todo, Vitor, porra, um trabalho do cacete, investigação, tu prende o cara. Aí, daqui a pouco, dois dias depois, o cara passa na frente da tua delegacia, porque ele foi pra tal da audiência de custódia. Cara, tu não fica puto, não? Não, tu olha assim, o que eu fiz na minha vida? Dá um certo, algumas audiências de custódia que a gente já presenciou, é claro que foge da nossa alçada, mas a gente tem algumas situações que são, um comentário geral, que são situações esdrúxulas, que a pessoa sai pela frente da delegacia e não tem o que a gente fazer. É uma sensação meio que de impotência, mas é o trabalho, infelizmente, é o trabalho que a gente tem que ficar fazendo diariamente, praticamente de enxugar gelo, mas não tem o que fazer, né? Aí que tu saiu de Caruaru, de uma grecha, aquela área todinha, hoje tu tá onde? Hoje eu tô no departamento de homicídios. DHPP no bairro do Cordeiro, é Cordeiro, Cordeiro. Caraca, e como é que tá a violência, velho? Diz pra mim, diminuiu, aumentou? Não, a polícia civil, ela vem fazendo vários trabalhos de investigação, trabalhos de repressão qualificada, né? É um trabalho mais bem elaborado, que é uma polícia especializada, o departamento de homicídios, então precisa combater essa criminalidade de uma maneira mais macro, de uma maneira maior, do que você ficar evitando homicídio por homicídio. Então, a polícia trabalha com inteligência hoje, pra pegar quem é que tá mandando matar as pessoas, os traficantes, e quais são as pessoas que pertencem a esse grupo organizado, a esse grupo criminoso, pra fazer a operação e prender todo mundo. Agora, eu trabalhava no Balanço Geral, não sei se tu acompanhou algumas coisas minhas no Balanço Geral, na TV Clube. Toda hora que a gente entrava com homicídio, triplo homicídio, a ordem veio de dentro do presídio. Caralho, bicho, eu ficava maluco, como é que sai uma ordem de dentro do presídio? Vitor, que doideira é essa, velho? É, tem alguns presos, eles têm facilidade com o aparelho celular, né? A forma que entra, aí já não desconheço, mas a gente sabe que várias ordens de tráfico, várias ordens de homicídio, vieram e vêm de dentro do presídio, né? Isso é surreal, velho. Como é que pode, velho? De dentro do presídio. E qual é a forma? Por que não encontraram uma fórmula ainda? Sabe o que eu tô falando aqui? De bloquear os celulares em torno do presídio. Tu já pensou nisso aí? Já, já. Por que é isso? Por que até hoje não se encontrou essa fórmula, cara? Vai bloquear, mas também vai bloquear de todos os agentes de segurança que trabalham lá, né? Porque tem a questão que até onde eu sei que bloqueia pela área. Você pode tentar bloquear até onde eu... Quando a gente tava discutindo isso, bloqueia pela área. Então, você automaticamente, você limita o acesso à telefônica a todas as pessoas que estão naquela área, inclusive os agentes de segurança. Tá certo. Então, isso aí, nem vou cogitar mais isso. Eu sempre perguntava isso. Por que, cara? Aí, porra, legal. A resposta foi boa. Vitor, cara, a gente tem um delegado que é sucesso no Brasil inteiro hoje. Não sei se tu já conhece pessoalmente o delegado da Cunha, cara. Queria que a gente botasse um vídeo. Como é que é... O que tu sabe do delegado da Cunha? Tu acha que o que ele faz é o correto? Eu queria a tua opinião. A gente vai botar algumas coisas aqui do delegado. Bota assim, a penúltima operação aqui, ó. Enquanto a gente vai mostrando o vídeo aí, eu queria que tu falasse sobre o delegado da Cunha, cara. É, um delegado que ele vem se destacando bastante aí, né? No cenário policial. Ele, até onde eu sei, ele faz várias operações policiais, né? Um trabalho digno de parabenizar mesmo, né? E ele aproveitou e começou a divulgar esse trabalho policial dele pra acabar meio com um estigma que a polícia tem de que a polícia é corrupta, ou a polícia trabalha errado, ou a polícia... Então ele começou a filmar as operações que ele participa, que ele comanda, justamente pra quebrar essa barreira e tentar fazer a polícia ser mais humanizada e enxergar a população, enxergar a polícia de uma forma que realmente trabalha. Cara, e eu vou te dizer, Vitor, esse cara conseguiu fazer isso. Porque, é... Porque muita gente diz, ah, que nada, policial... Toda policial é corrupta, recebe suborno. Isso aí ele mostra que não, cara. Tá aí, ó. Dá uma olhada. Tá com problema. Aí. Pronto. Agora. Olha, isso é uma batida policial. Ele recebeu da... Ele tá recebendo muitas críticas, tanto da sociedade civil, como da própria polícia civil de São Paulo. Tu já fez isso? Tu tem... Tu tem essa coisa de fazer, mostrar isso? A gente filma... Em algumas operações a gente filma pra colocar justamente na investigação as filmagens e também pra servir de... É... Servir de exemplo nas palestras que eu faço. Eu, particularmente, já fiz isso. É... Algumas... Algumas... Algumas filmagens, elas esbarram na... Na barreira de você tornar pública alguma parte da investigação que você não deveria tornar. Mas aí cabe a quem... A quem tá divulgando aí, a... A quem divulga esses vídeos a tomar essa cautela de não divulgar algumas partes que podem prejudicar toda uma investigação. Você pode ver que quando ele aborda alguém, ele sempre faz a imagem borrada, né? Sim. Da pessoa, do... Ou do acusado, do suspeito, né? Você pode ver aí, ó. Bota aqui. Ah, pronto. Nesse momento aqui, ó. Cara, agora... Que coragem esse bicho tem. E essa câmera... Olha a câmera onde fica, Vitor. Aqui na... É no ombro dele aqui, tá vendo? E tem um outro policial também com uma câmera... Olha... Tu faz isso aí, tu entra? Sim, a gente tem... Tem essas abordagens. Não é comum ainda, essa prática não tá tão comum de fazer a filmagem de todas as operações, né? É... Porque cabe, né? Tem esse empecilho aí de você prejudicar alguma parte da investigação. Mas essa filmagem que ele faz, inclusive de todos os policiais, isso é extremamente saudável, até pra você, lá na frente, como a gente vê, muitas pessoas argumentam que a polícia torturou alguém pra obter a confissão ou que você extorquiu alguém, né? Que sempre vem esse papo, né? Sempre vem esse... Ele me extorquiu, ele me bateu, então ele mostra a realidade. Olha aí, ó, tá vendo o que eu te falo? As imagens são borradas, tá vendo? Sim. Você não reconhece nem os suspeitos, nem os acusados, tá vendo? Dá uma olhada. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte, tu faz esse tipo de batida sem filmagem, vocês... Sim, sim. Você faz isso igualzinho, é isso? Sim, a gente faz. E a gente até explica também que tem lugares e lugares, por exemplo, tem pessoas que ficam, são expostas à criminalidade e numa determinada área que é tido como ponto de tráfego. Então, essas pessoas que estão lá, elas vão ser abordadas, não tem isso de cor, de raça, de condição financeira. Tá numa área que é potencialmente exposta, ela vai ser abordada. A polícia não tem predileção por qualquer pessoa, né? Sim, lógico. Ela vai abordar todo mundo. O que ele faz aí é o procedimento padrão de todas as polícias quando vão, pelo menos a polícia civil, das equipes que eu participei, de fazer essas abordagens nas ruas. Agora, explica pra mim aqui, por favor, Vitor, isso é um colete. Sim. Vocês saem pra uma... Deixa eu falar, é batida a policial? Como é o nome disso? Uma operação, depende. Aqui a gente tem o nome de... Algumas pessoas dão o nome de botada, quando vai dar uma botada. Pronto. Você, nessa botada, ou então nessa operação policial, como é que tu sai? De colete? Como é que é? A polícia civil, ela não tem um fardamento obrigatório. A polícia civil, ela trabalha, é a paisana. Em operações policiais, a polícia tem uma farda que usa, por exemplo, colete balístico, um colete, é esse colete aí, aí tem carregador, sob essa lente, ele tá com a metralhadora aí. Que metralhadora é essa? Tu sabe? Não. O tipo de metralhadora que a polícia daqui usa, qual é? A que usa SMT. É boa essa? É .40, boa. SMT? SMT. Tu sai com essa SMT também? E tem operações, e tem grupos, e tem grupos táticos que saem com fuzil, 556. Por exemplo, o CORE tem a equipe tática da coordenadoria de recursos especiais que sai com fuzil 556. Algumas delegacias possuem fuzil para usar, mas na maioria das delegacias usa pistola .40 e a SMT, a metralhadora. Essa é a SMT. Agora, deixa eu ver um diálogo do da Cunha aí com o acusado. Dá pra rolar aí? Ver se é o procedimento aí. Fugiu da polícia, resistiu à prisão. Bom, fechou, já é. Certo, o que que, pô, que familiar, eu não entendi, familiar tem documento? Sim, sim. É. Pra ele ser identificado na delegacia. Aí o documento facilita. Ah, certo. Ah, beleza, beleza. Olha aí, esse é o da Cunha aqui, ó. Pronto. Como é que tu trata o menor, cara? Como é que é isso aí? Explica pra uma operação dessa. Ele, o menor pode entrar num camburão ou o menor tem que ir na frente? Porque tem toda uma questão uma polêmica a respeito disso. Se o adolescente, ele pode ir no xadrez ou não. Mas não tem condições de ir na frente. A equipe toda já tá na frente. Na maioria das vezes, vai no xadrez mesmo, porque não tem como. Ele pode ser algemado, menor? Pode ser. A questão do algemamento, é se oferecer, se ele tá oferecendo risco à segurança da equipe e ele tá oferecendo risco à própria saúde dele, em colunidade dele, ele pode ser algemado sim. Claro que tem circunstâncias e circunstâncias. Olha, ele tá, esse cara aqui, o suspeito, ele tá dizendo aqui, eu tava ouvindo aqui, ele se fantasiou de frentista, tá vendo? A sua condição tá gravada antes, fica feio. O juiz olha isso, aí se o juiz tiver, é mais fácil você colaborar e falar a verdade, falar não, é assim, é assim, do que você manipula gravar sem gravar. Essa abordagem, é isso que tá certo? Tá certo? Tu já conversa, tu conversa assim, por exemplo, com o suspeito, bicho, ó, você caiu, não tem mais nada, sabe, já tá tudo certo, tu já tem esse diálogo? Tem, e pela experiência que a gente tem, experiência policial, a gente sabe quando a pessoa tá... Pode tirar o som. A gente sabe quando a pessoa tá mentindo, logo de primeira, várias conversas, fica inventando história, então a gente já sabe já pela... É malandro mesmo. É que isso é tudo conversa fiada. Caraca, velho, olha aí. Pronto. Isso serve pra inquérito? Serve, serve, ele usa as filmagens pra inquérito, até, como ele falou aí, até pra confrontar, né, essas partes aí, num... Em um momento posterior, um depoimento, se ele começar a mentir no depoimento, por exemplo, verificar que ele ficou mentindo, mostra essa filmagem pra provar que ele tá com duas conversas, isso só piora só o lado da... desses traficantes aí. Só pra gente ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, o da Cunha, que é o da Cunha, tem mais de 3 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Aí tu tem um canal também, né, Vitor? Tu tá começando a fazer um canal também, mas vai ser igual? Sim. Ou tu tem um trabalho de coach? Explica como é que é o teu canal. No meu canal, o canal do Delegado Vitor Leite, eu mostro, tem alguns vídeos, é de inteligência emocional, né, voltados pra... voltado pra estudo, sobre disciplina, renúncia, sobre dedicação, mas eu também vou postar nesse canal aí, né, algumas dicas, né, de segurança, algumas dicas de como você pode se rodear, se cercar de segurança no seu dia a dia, e dicas práticas, né, e exemplos e vídeos de como que funciona a polícia, assim como o Delegado da Cunha tá fazendo também. Mas não... Aqui a gente não tá mostrando nenhuma operação ainda. Não, não, não. Ainda não. A secretária... A gente tem uma... A gente tem aqui numa... uma normativa aqui na Polícia Civil de Pernambuco, né, pelo Estado, que a gente tá vendo essa regulamentação dessas operações policiais. Se pode mostrar ou não. Isso, porque isso tudo tem que ser passado pela assessoria de imprensa, tudo. Então, a gente tá na... Eu tô evitando ainda de colocar isso justamente pra quando ficar tudo normatizado. Beleza, então. Eu quero ver assim aqui. O perfil Operação Aula 1, Parte 9. Bota aqui, Operação... Cara, aí eu vou te dizer o seguinte. Agora. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa... Pronto. Operação... 24 barra 7. Clareza, plano... Porque a gente vai... Plano de ação, resultados esperados. Primeiro passo que você tem que ter na caminhada, na jornada da aprovação, não é você entender resultados esperados. E como funciona essa ferramenta de resultados esperados? Você precisa entender... Isso é especificamente pra policial? Isso pra... Eu não tô entendendo assim. Isso daqui, Operação 24 barra 7, é uma operação que eu faço de estudo pra quem quer ser da carreira policial. Então eu mostro algumas ferramentas de inteligência emocional. Por exemplo, aí eu tô falando de resultado esperado. E aí eu explico por que ele precisa ter esse entendimento de resultados esperados. É o que eu espero ganhar estudando pra ser da carreira policial. é como se fosse uma técnica mesmo de inteligência emocional. Caraca, velho. Agora quais são os benefícios e oportunidades? Agora, tu já tinha essa... Desde adolescente, tu já... Tu sabia que ia ser delegado de polícia? Ou tu não pensava nisso, não? Não, eu sempre quis ser das forças policiais, né? O meu pai, ele é do exército, a vida toda foi do exército. Então, sempre quis ser das forças policiais, exército, marinha, aeronáutica, ser da polícia militar, polícia civil. Então, eu fiz de... Quando eu decidi fazer direito, eu já tinha certeza que eu queria fazer ser da polícia. Eu me formei em 2005, 2006, passei aqui pra delegado de Pernambuco. Agora, pra ser delegado, tem que fazer curso de direito. Pode ser bacharel ou tem que ser fazer o AB? É, não, bacharel. Alguns estados, eles obrigam que a pessoa tenha um requisito que tenha registro na OAB. Mas outros estados não precisa ter o registro da OAB. Certo. Agora, antes... Fazia o que antes de ser polícia? Eu me formei, eu passei logo no primeiro ano depois que eu me formei. Então, eu não... Eu não tive outra atividade. Tu não exerceu nada? Polícia, polícia. Eu trabalhava, eu estudava e ajudava na empresa do meu pai. Eu era office boy da empresa do meu pai. Mas foi o... Foi o segundo concurso que eu fiz. Fiz o concurso da Polícia do Maranhão e a Polícia de Pernambuco. Passei aqui logo no primeiro ano depois de formado. Então, eu não tive nem pouquíssima experiência jurídica. Caraca, velho! Quanto tempo tu tem, velho? Tenho hoje 39. Passei com 24 aqui. Cara, quanto tempo de polícia já... Puta, tu vai te aposentar daqui a... Tem 13 anos de atividade já na polícia. E essa coisa coach que tu tá fazendo aí no teu canal Vitor... Delegado Vitor Leite, cara. Isso é especificamente só pra polícia, né? Sim. Agora, tu não pode fazer um canal pras pessoas leigas, no meu caso, de não reação, você não reagir a um assalto, como proceder durante um assalto. Não... Cara, como é que eu devo proceder? Vai lá, Vitor. Eu tô sendo assaltado agora na Avenida Boa Viagem, tô com a minha bicicleta. Cara, o que que eu faço, velho? O cara gera dois... Dois suspeitos com um revólver. Entrego a bicicleta, reajo, o que que eu faço, brother? É, se você tiver peito de aço, você reage. Se você... Eu não tenho peito de aço, tu não reage. Não tem como reagir, né? O assalto é porque o assalto... Eu vou até falar nisso, vou postar alguns vídeos de segurança, de dia a dia, como que você pode evitar algumas coisas, né? Você pode se proteger. Por exemplo, no assalto, o assalto é a oportunidade do bandido. O ladrão, ele só vai pegar você no vacilo, vai pegar você desprevenido. Então, pra você reagir depois que ele já tá com a arma já na sua cara, isso é praticamente impossível você reagir. Então, a orientação que tem é você não reagir, não tem o que fazer. Você perdeu naquela hora pro assalto. Mesmo se eu tiver armado? Mesmo se você tiver... Armado, porque a não ser que você seja um exímio treinador de reação a assalto, que você já pratique já há anos reação a assalto, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, o assalto, ele é pela oportunidade. O ladrão só chega na oportunidade. Então, pra você reagir, a chance de você morrer é muito maior do que a chance de você conseguir evitar o assalto. Cacete! No teu caso, tu como policial, já tivesse alguma cena que tu não reagiu e depois o cara deu uma oportunidade, como é que ficou? Sim, eu já fui assaltado duas vezes. Na primeira vez, eu fui assaltado realmente, não tenho o que fazer. E na segunda, porque o ladrão chegou armado, roubou minha mochila na época, não tenho o que fazer. Eu não era policial na época. E a outra vez, eu era policial aqui, fui assaltado, um adolescente de 17 anos foi me assaltar, aí eu reagi. Mas eu reagi porque eu percebi que ele estava nervoso e quando ele deu um vacilo, eu reagi, aí mobilizei ele e consegui prendê-lo. Mas, e ele estava, eu percebi que ele estava desarmado. Mas a orientação, se você percebe que a pessoa está armada, o ladrão está armado, não reaja, porque a chance dele te matar é altíssima. Mas, essa reação que tu teve, tu mostrou a arma para ele ou ele estava desarmado também? Ele estava desarmado. Ele fez a menção que estava armado. Que chama de, deu a sugesta que estava armado. Deu a sugesta, é ótimo. Então, quando eu percebi que ele estava fingindo que estava armado, que aí eu fui para cima dele e aí como eu tenho já experiência em jiu-jitsu, aí consegui imobilizá-lo no chão, aí fiz um, consegui, depois imobilizá-lo, coloquei um, aquela braçadeira que chama de engasga-gato. Aí tu colocou ele no teu carro, tu chamou? Eu chamei, como eu estava a pé, como eu estava andando, acho que eu estava indo para a academia, aí eu falei, me identifiquei que veio o Alvoroço na hora, eu falei, ó, sou delegado, ele acabou de tentar me assaltar, aciona aí a polícia militar, alguém. O cabra não tinha outra pessoa para assaltar, velho? Ele pegou em bomba, falado assim, porra, esse cara pegou em bomba, velho. O cara, pô, quer assaltar o delegado também? Ai, cara, o Léo, cara, perseguição policial, bota aí, tu já participou de perseguição policial, Vitor? Tu já tivesse essa, essa adrenalina de perseguição, cara? Sim, perseguição, sim, troca de tiro, ainda não, perseguição policial é... Eu não vou nem perguntar para o Vitor, cara, tu já, alguém já assina uma troca de tiro, assim, pá, pá, não. Não, nunca, nunca presenciei troca de tiro. Não? Não. Mas tu nunca baleou ninguém assim, um bandido? se você também estivesse baleado, não ia falar, né? Mas não diz o nome do cara, porra! Não é preciso dizer o nome do cara, porra! Que, perseguição policial, cara, bota aí, o que mais tem aí é perseguição policial. Cadê? Bota aí. Isso. E como é que eu, como é o entendimento, cara, da polícia civil com a polícia militar, cara? Andam juntas mesmo, hein, Vitor? Andam juntas em parte, né? Cada uma tem uma área de atuação. Então, tem que deixar bem claro isso, que a polícia militar tem um trabalho dela, que na maioria das vezes é preventivo, e a polícia civil tem um trabalho que é característico da polícia civil que é de investigar. São trabalhos que eles se juntam, se somam, mas cada um tem sua área de atuação. Quando um interfere no trabalho do outro, aí que dá, que dá o problema, que dá as rusgas, né? Agora, antes de mostrar essa perseguição policial, a gente teve aqui há anos sequestro relâmpago. Eu acho que não é competência do DHPP, mas sim da... Do GOI. Do GOI, né? Do grupo de operações... Cara, sequestro relâmpago, acho que deu uma diminuída, eu nunca mais ouvi falar em sequestro relâmpago. Sim, 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 sim. É até porque tem alguns crimes que eles viram modinha fazer, né? E como o trabalho aqui da... Como o trabalho do GOI aqui, o trabalho de todos os sequestros, eles foram esclarecidos com prazo, com prisão, sem ferimento de vítimas, né? Então, meio que esse crime, felizmente, ele saiu de moda. Agora, é só assim, só assim, bota aqui, em quadro de... Eu quero conversar com o Victor sobre isso aqui, em quadro de moto, tá? Olha o que... Esses dois aí, esse vídeo é bem famoso, né? Eles foram fugir da rota de São Paulo, chegaram a fugir uns cinco minutos de perseguição, só que os policiais de motocicleta são bem experientes, vai correndo, vai perseguindo na... É no vácuo, né? Fica no vácuo dos caras, Só esperando o vacilo deles. Cacete, aí perseguem, são quase cinco minutos de perseguição. E outra coisa também, tem muito... Tem muito assaltante, né? Que tá colocando, eu já vi vários vídeos aí com... Eles botam aquelas... Aquelas mochilas de... De aplicativos de comida, etc. Cara, estão usando muito isso, cara. Estão usando muito essa... essa artimanha, cara, pra começar a saltar. Pô, aí tá... Inclusive, surge até a classe, né? Da rapaziada que trabalha sério. Olha só, olha a velocidade do cara, meu irmão. Eles estão aí mais ou menos, tem uma hora que mostra, eles estão aí mais ou menos a 80 por hora, né? Hum. Aí... E o policial não deu um tiro ainda, né? Sim, não, não teve nenhum... Não efetou nenhum disparo, né? É... Eles vão passando, vão infringindo várias normas de trânsito aí, ó. Aí foi... Aí foi quando eles bateram. Cacete, velho. E ainda sai, ainda sai, os dois saem fuga ainda a pé. Sai correndo a pé. O que é isso? Olha a porrada que os caras levam. Meio... Um é preso, o outro ainda tenta fugir. Hum. Aí sempre é menor, quer ver? Sempre é menor. Olha lá, olha lá. Aí já tá com... Já tá com o tornozelo todo ferrado, ó. E ele foi... Tem a brilhante ideia de querer pular ali no córrego. Que tu... Meu irmão, olha que loucura. E não sabe nadar, não, ó. Caraca, velho. Tu é fã de que polícia no mundo? Americana? Tu gosta da polícia americana? Eu gosto muito do trabalho. Eu gosto muito do trabalho do FBI. Da polícia americana como tudo, né? Principalmente do FBI pelo treinamento que eles fazem, né? É muito treinamento, muita repetição pra chegar na excelência e diminuir esses riscos de atividade, né? Cara, aí é o seguinte, aí tu... Já com o delegado, vocês passam ainda por treinamento? Como é que é a vida de um policial, cara? Tem uma curiosidade pra saber. Ou fica... Não, eu já sou delegado, não preciso mais de atirar. Tu faz treinamento de tiro? Tem treinamento tal. Semana passada eu passei por um treinamento de tiro. Fiz um instante de tiro, atualização. E qualquer profissão tem que ter uma atualização, né? Você tem que acompanhar o desenvolvimento porque se você ficar parado, você acaba sendo... E a criminalidade, ela é tão volátil assim, é aquilo que eu falei, vai entrando na moda. E se você não acompanha, você vai ficando pra trás. Por exemplo, hoje, você tem que estar, você tem que ter curso pra mexer em redes sociais. Vários golpes são dados pela rede social, então você tem que dominar várias ferramentas que cinco anos atrás não existiam. Mas não é a competência da tua delegacia investigar crimes pela internet. Não, não obrigatoriamente, mas a gente tem que saber tudo, tem que saber um pouco até, porque vários homicídios são programados, são tudo programados pelas redes sociais, pela WhatsApp, por essas conversas do eletrônica. Pô, a gente tá hoje aqui numa segunda-feira, final de semana trabalhou ou não? Não. Final de semana não trabalhaste nem sábado nem domingo. Não. Como é que é? Vocês recebem um chamado de um homicídio. Como é que é o processo, cara? Vocês chegam, fazem um exame, levantamento, como é que é o processo até chegar a dizer, ó, a gente já tem um suspeito. Como é que é essa parada, velho? 90% dos homicídios O corpo fala, você é disso, né? O corpo fala, tem a cena do crime que ela é muito importante, né? Hoje, eu sou responsável pela realização da perícia no local do crime, perícia de homicídio. Então, a cena fala muito. Claro que quando a gente chega em algumas áreas de homicídio, o corpo já foi revirado, já tem lençol em cima do corpo, isso prejudica bastante. Sei. Mas, 90% dos homicídios que ocorrem hoje são motivados pelo tráfico, pela disputa pelo tráfico. Que aceito. Então, a gente, basicamente, investiga, tráfico do que investiga o homicídio. O homicídio tem toda a técnica para você fazer a perícia no local de crime junto com o Instituto de Criminalística. Mas, quando a gente tem a notícia disso, a gente já, 90% das vezes, já sabe que o crime foi motivado pelo narcotráfico da área. Sei. Disputa. Ou que iria tomar o lugar, ou estava devendo dinheiro da droga para o comando. Então, é assim que a gente começa a investigar. Cacete. Aí, pronto. Aí, exame balístico, quem que fazia? O DHPP também? Sim, é o Instituto de Criminalística. Vocês trabalham em conjunto? Trabalham em conjunto, trabalham em parceria. E, agora, outra pergunta. Quem é que libera o corpo para o ML levar, hein, Vitor? É você que... O delegado diz, ó, ok, ou é o IC? Sim, são... O delegado, ele gerencia toda a cena lá, toda a perícia. O perito faz o trabalho dele, né, de realizar a perícia lá, os orifícios de entrada, do disparo, por exemplo, e o delegado comanda ali. O delegado que, depois que o perito fez a parte dele, que o delegado pode liberar, pode levar, que a perícia aqui já acabou, ou determinar outras perícias, além dessa do IC. Agora, eu estava vendo um documentário daquela Elisa Matsunaga. Bicho, ela... Era um crime quase perfeito, né? Eu vi, no dia do julgamento dela, dois ou três delegados. Por que o delegado participa de um julgamento desse? Sim. O delegado, ele é chamado para... Ele é chamado porque ele acompanhou a investigação toda e o Ministério Público acaba rolando o delegado como testemunha para, justamente, para dar mais, para dar mais, sustentação à tese da denúncia que o promotor fez. Então, o delegado, que ele é o responsável pela investigação toda, ele pode contar detalhes que, às vezes, acaba passando batido na denúncia, na hora da arguição oral lá. Cara, mas, eu... Já viu o documentário? Já, já. Todo completo? Eu acho que eu vi os dois primeiros capítulos. Cara, ela errou na mala. Porque, eu vi, mais para frente, tu vai ver. Se ela tivesse levado parte do corpo, no final quase do documentário, numa mochila, por exemplo, se ela saísse, fosse passear, cara, jamais alguém ia descobrir que ela teria esquartejado com o marido, cara, que é o dono da IOC, se não me engano aqui. É, é o dono da IOC. Cara, era um crime quase perfeito, se não fosse ela saindo com a irmada, velho, sem um destino certo. Ela é fria pra cacete e calculista, e ria em certos momentos no depoimento, cara. É, foi a do... Tem até essa... Ficou essa discussão na época se ela era psicopata, se foi premeditado o crime por ter esquartejado o cara, né? E também ela falhou uma das coisas que ela... Até de argumentação dela, da defesa, foi que ele foi pra cima dela e ela tirou como legítima defesa, né? Só que ficou pela angulação do... da entrada, da entrada da bala na cabeça da vítima, era impossível ela ter disparado em legítima defesa do jeito que ela fala que foi. E teve outra também do delegado da noiva modelo, também, pô, agora esqueci o nome do delegado, você lembra desse caso em São Paulo? Cara, o cara tá dando entrevista pra caramba nos podcasts aí, pô. O delegado que a noiva... Ah, como é o nome, cara? Ai, meu Deus. Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, cara, que até hoje... Paulo Bilinski... Bota aí, por favor, Paulo Bilinski, episódio... Cara, até hoje, a família da modelo disse que ela... ela foi assassinada e ele disse que em momento nenhum foi... ele recebeu quase quatro, seis tiros, cara. Seis tiros. Olha, esse é o Paulo, só pra mostrar mesmo, esse é o Paulo Bilinski, que ele tá dando entrevista em podcasts e chamo ele de assassino. Você matou sua namorada? Tu sabe desse caso aí? Sim, sim, sim. Acompanhou? É... Eu sei o que foi passado pela mídia, né? É. Ele... Teoricamente, a namorada dele, a ex-namorada dele surtou, como ele é instrutor de tiro, ele tinha... ele tinha a arma dele, o armamento dele em casa, ela pegou o armamento e disparou, deu um monte de tiro nele, pegou seis tiros e pegaram nele. E parece que ela se matou depois? Ah, não, aí ele tomou a arma e atirou nela. Parece que ele... parece que ele que atirou nela. Cara, eu acho que ela... Eu acho que ela suicidou, cara, eu acho... Eu acho que foi... Não sei, cara, eu tô viajando aqui, mas é só um... porque é um caso que foi de repercussão nacional e ele fala que realmente ele agiu em legítima defesa ou não sei se era suicidoso. Esse é o Paulo Bilinski e continua na ativa, cara. Sim, sim. Continua na ativa, até agora, não provaram nada contra esse delegado, o Paulo Bilinski. e ele para a tese que diz que ele ter assassinado a ex-namorada dele, até meio improvável, não posso falar que é impossível, mas é improvável por ele ter efetuado seis disparos contra ele mesmo. É, cara, que doido. É isso que é o X da questão toda, tá nisso, né? Cara, eu falei, existe crime perfeito, hein, Victor? Não, sério, na boa, broda, que é... Todo crime deixa um rastro, né? Deixa um rastro. Às vezes pode acontecer de naquele momento a polícia não ter condições de elucidar, 100%, mas todo crime deixa um rastro. Eu acho que não foi na tua época, teve um crime aqui de duas adolescentes, Tarcisa, ah, Tarcila, Gusmão, duas adolescentes que foram assassinadas em Serrambi. Sim, sim, eu tava aqui já. Tu já tava aqui? Já, já. E acusaram, na época, dois suspeitos foram, dois combeiros, dois irmãos. E no julgamento, esses combeiros foram absolvidos, quase por unanimidade. E é um crime hoje, até hoje, sem solução. Foi feito três... pela Polícia Civil, foi chamado Polícia Federal, Exército, e sempre foram pro lado dos combeiros. Mas no dia do julgamento, eles foram absolvidos. O que tu sabe desse crime, cara? Tu tava aqui na hora? Eu sei que tu não participou, lógico. Eu tava na... Eu já era da Polícia Civil daqui. Foi um caso bem de repercussão. Mas o problema todo é que, às vezes, a investigação, ela prova, o inquérito prova que determinada pessoa matou, os combeiros mataram as duas meninas lá. Só que o júri tem toda uma dinâmica por trás do júri, tem toda uma encenação, tem todo um convencimento dos jurados que pode ter acontecido que por algum motivo lá na hora do júri, eles entenderam que eles não tinham 100% de certeza que os dois tinham matado. E foram absolvidos. E tem que ver qual tipo de absolvição também. Existe a absolvição por falta de provas e existe a absolvição pela ausência de autoria. Certo. Aí eu pergunto, e o processo para? Quem matou, então, essas duas adolescentes? O processo fica arquivado. Por isso que eu falo, depende da tese da absolvição. O Ministério Público pode recorrer da tese de absolvição. Se foi, por exemplo, se eles provaram que eles não estavam nascendo o crime, que era impossível eles estarem nascendo o crime, eles foram absolvidos. Caraca. Então, é meio que arquivado. O processo fica arquivado, até surgirem novas provas. Meu Deus. Eu acho que não surge, cara. Porque já se passou tanto tempo, daqui vai, esse crime vai ficar, vai ser prescrito. Pode ser DNA, pode ter coleta de DNA. Vários crimes, né? Eles são elucidados depois de anos por conta do DNA. Coleta de DNA, por exemplo. Quebra de sigilo telefônico, Vitor? Tu já quebrou o sigilo telefônico de alguém? Já. Como é que eu, cara... Teve um, eu fiz uma operação, a única operação de repressão qualificada que eu fiz, foi em Paulista e uma das técnicas de investigação é a... Quebra. É a quebra de sigilo, né? Que é o famoso papagaio, interceptação telefônica, quebra de dados, extrato telefônico, isso tudo. Mas chegou, chegou a conclusão, isso vai para o inquérito, faz parte do inquérito? 32 pessoas foram indiciadas por organização nessa operação, operação semente. Aí é claro que isso tudo na fase de inquérito, aí tem toda agora uma fase processual, fase na justiça, para conseguir provar que essas pessoas todas fazem parte da operação do grupo criminoso. E quem pede um mandado de prisão? Quem é? O delegado? Delegado, não, no caso dessa operação eu que peço, o delegado que pede que ele entende, está na hora de prender todo mundo, ou está na hora de não prender porque ainda está, não está maduro ainda o caso. então quem determina essa fase é o delegado de polícia. Para você, qual é a área mais perigosa do Recife? Ou de Pernambuco? Sertão? São criminalidades diferentes, o Sertão tem toda uma especificidade e Recife também. Falo que não tem uma área perigosa, uma área totalmente perigosa que a polícia não entre, por exemplo, eu não conheço ainda em Pernambuco, graças a Deus. Então toda a área toda a área a gente tem, a gente entra, claro, tem perigo porque às vezes tem favelas que são perigosas mesmo, mas não tem nenhuma área ainda que a polícia não entre, que a polícia meio que seja barrada para entrar, não existe isso aqui ainda. Cara, mas no Rio existe. Sim. Tem áreas no Rio de Janeiro que a polícia não entra, porque tem lá o tráfico, tem as milícias, milícia, milícia, tem miliciano em Pernambuco, Vitor? Tem, tem, claro. O que, cara? Isso tudo faz parte de organização criminosa, né? Quem é miliciano, o cara? Miliciano. Quem é esse cara? Miliciano é um policial civil ou militar, qualquer policial que seja, que ele, basicamente, para entender aqui, ele descobre como é que funciona o tráfico da área, ele chega e começa a se associar ao tráfico, faz parte. Ponto, agora, o tráfico aqui é meu, por exemplo. Então, vocês ficam subordinados a mim. Então, aí, ele sendo o ex-policial ou sendo... Policial da ativa, vários casos de policiais da ativa. Por exemplo, o comércio todo tem que pagar um arrego para ele, para a equipe dele. Isso acontece. Então, se não tiver, e claro, que se paga um, se você, você fica refém, você tem que pagar esse aluguel para a polícia, para a equipe da polícia, porque senão, sua loja vai ser assaltada. Assim que funciona. Tem milícia que controla gás, controla a internet, geralmente são policiais ou pode ser da ativa. E tu já fez algum tipo de investigação dessa para dizer, porra, meu amigo, já prendeste algum colega teu, policial? Já fiz uma operação, comecei uma operação, não terminei, mas comecei uma operação que envolvia vários policiais aqui de Pernambuco, no interior. Civil e militar. Policiais militares. É. Que faziam parte de uma, faziam parte teoricamente de uma organização criminosa que comandava todo o sistema de segurança do comércio. Isso foi onde? Aí a cidade vai ficar aí no... Rapaz, esse cara não fala nada, velho. Pô, meu irmão, cidade nada. Então, é assim que funciona. Eu pensei que a milícia era ex-PM, ex-policial civil. Sempre eu pensei que era ex, que foram expulsos da corporação. Sim, também, tem, mas tem policial da ativa, principalmente da ativa, por conhecer toda a área, ele acaba trabalhando nesses dois lados, trabalha na polícia e trabalha por inimigo. Cara, e tu pretende ficar sempre nessa área de crime? Ou tu pensa numa delegacia especial, assim, pô, queria trabalhar delegacia de crimes de PCA, por exemplo? Qual é a tua... Já trabalhei, logo no começo, eu fiquei quatro anos na delegacia de crime contra criança, né? É uma delegacia muito legal de trabalhar, só que exige todo um trabalho em cima do policial que trabalha lá, né? Tem toda uma preparação mental pra você atender essas vítimas, porque dá muita criança vítima de abuso sexual. Então tem todo um trabalho por trás que precisa ser feito. Eu gosto muito de trabalhar na delegacia de homicídios. Eu acho uma investigação sensacional. Mas o meu objetivo é mostrar um... Trabalhar numa delegacia que possa desenvolver a gestão de pessoas na polícia, porque eu acredito que a gestão de pessoas é fundamental em qualquer delegacia. E a investigação é a cereja do bolo. Então é muito mais difícil, mas muito mais prazeroso você desenvolver a equipe do que você trabalhar lá na ponta com a investigação. O delegado Acuna, voltando aqui rápido, antes da gente terminar aqui, o delegado Acuna tem um podcast, tá? Sucesso aí que a gente já viu aí. Podcast, velho. Tu quer sair na frente fazendo um podcast? Delegado Vitor Leite, podcast... Ah, tu já tem um café com leite, né? Tem, tem um podcast café com leite. O podcast café com leite. Tem aí o café com leite? É aquele que a gente mostrou? Sim, sim. Sim, mas eu tô dizendo... Aquele é o canal do... Aquele não, tô falando podcast mesmo. Não, podcast, eu tô em fase de gravação ainda pra lançar o podcast café com leite. Então só lembrando o seguinte, esse café com leite pode ser feito aqui, viu? Se liga aí, que a gente vai conversar ainda. Esse aqui é o café com leite. Agora não tem nada... Não, esse é o canal do delegado Vitor Leite. Bota o café com... Tem um café... Não, ainda não. Tô em fase de gravação ainda. Certo, vai. Então a gente vai gravar ainda o café com leite. Vai gravar ainda. Aqui no nosso... Aqui nessa mesinha aqui, ó papai. Se prepare. Bota aqui então essa aqui, ó. Sobe aqui um pouquinho mais aqui. Esse faz parte... Eu fiz o upload desses vídeos da Operação 24 barra 7. E alguns... Eu fiz três aulas, né? São três aulas que eu dividi em várias partes de técnicas de inteligência emocional. Por exemplo, Aprender com Erros. Essa daí. Aula 1, parte 5. Sei. Bota aqui. Dá um play. Não Aprender com Erros. Tá. E a gente aprende com erros que só a gota serena. Cara. Aí, pronto. Aqui, ó. Eu acho que é aqui, né? Tá aqui do lado, aqui. Vai. Aí, aí. Aprender com Erros. O que é que diz aí? O que é que tu diz aí mais? Bota o som aqui que a gente vai... Não sei se o somzinho vai sair aqui. Pronto. Clareza. Qual concurso escolher? Como assim? Nascer na Terra hoje não é infalível. Vai errar em algum momento. A gente precisa entender tirar o ensinamento do mesmo que a gente tem na vida. Porque todo mundo erra. É normal errar. Só que você não pode errar duas vezes. Isso serve pra quê? Pro próprio trabalho. Sim, sim. Você não pode errar numa investigação. Você não pode errar. Isso serve pra qualquer um... Esse ter fé. O que é isso aí, Victor? O ter fé é você acreditar... Você acreditar no projeto que você escolheu. Você ter clareza naquilo que você quer e você tem que acreditar que vai dar certo. Isso aí é o teu lado coach, né? Sim, sim. Não tem nada a ver com polícia, né? Não, não, não. Mas que na realidade você tem a ver, lógico. Porque isso é um trabalho praticamente motivacional pra qualquer área, não só pra polícia. Quando a pessoa erra em alguma área da vida erra no planejamento aí fala ah, não quero nunca mais saber disso. Vamos esquecer o que aconteceu e vamos bola pra frente. Só que não esquece aquilo. Você tira aprendizado daquilo que você errou até pra você não errar mais. Se você errar duas vezes na mesma área alguma coisa está errada. É burrice sua. Que de como é que é errar humano persistir no erro é a burrice, né? Não é isso? Beleza, beleza, beleza. Pronto. Então, o teu futuro é fazer um podcast chamado Café com Leite. Sim. Aí o que que tu pretende nesse podcast? Entrevistar gente? Eu vou fazer entrevista com várias pessoas ligadas a desenvolvimento humano, trazer da área policial, trazer outras pessoas pra ter um bate-papo. Principalmente falando de desenvolvimento humano e ligando sempre o lado delegado, o lado policial. Sei. Da coisa. Cara, o teu futuro é se aposentar como policial mesmo. Sim. É? Cara, o cara é guerreiro mesmo. É selva, viu? Esse aí é selva, viu, meu irmão? Meu Deus do céu. Agora, Vitor, então a gente pode conversar sobre o Café com Leite. Eu só quero lembrar o seguinte, que o nosso podcast, o nosso Talk Hugo, vai ser reprisado na TV Nova, cara. Canal 22.1, lá com o nosso querido Pedro Paulo. Você que está assistindo o podcast, vai poder assistir a partir de agora, na TV Nova Nordeste, no canal 22.1. Todo o nosso podcast começa hoje, segunda-feira, logo depois do programa Roda Viva, vai ter o podcast Talk Hugo. Eu não sei se vai começar com... Será que vai começar com o delegado Vitor Leite? Ninguém sabe, né? Aí o delegado já vai passar aqui hoje e vai passar na TV Nova. Então, meu brother, sucesso. O podcast está aqui, o nosso estúdio está aberto para o seu café com leite. Vamos fazer. Vamos fazer? Vai ser o nosso leite da cunha, olha. Beleza. Sucesso, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Obrigadão aí. Valeu, valeu, galera. Ó, TV Nova, hein? Logo depois do Roda Viva tem o Talk Hugo. Valeu. Valeu.